A minha história aqui na Samba começou no clube próximo do Jajá. A gente começou fazendo as domingueiras. Começou lá só com um teclado. Todo domingo a gente estava lotando o clube e acabou que estava dando muita gente. E não tinha mais canto nem para estacionar os carros e a gente parou de fazer lá. Fui fazendo perto do que eu fazia e lá foi melhor ainda. A gente começou a tocar, tocar, tocar direto aqui nas 4 cidades da nossa região. E graças a Deus a galera foi aceitando o trabalho do Viana e a gente foi invadindo o Ceará. Em consequência o Nordeste e se Deus quiser o Brasil. O cara sem família a gente não é nada. A gente sem família eu digo isso porque eu já com 15 anos fui morar. Quem não sabe fui morar no Presidio. Meu pai é ex-presidiário e com 15 anos eu fui morar no Paulo Sarazão, em Fortaleza. E eu vi como a importância da família é importante para estar perto da gente. Eu vivi só os irmãos do Pai Lá e a gente sempre sentia falta. Rapaz, vamos trazer a mãe para ficar perto da gente, vamos trazer as irmãs. Mas a gente não tinha condição de trazer todo mundo para pé aqui. Graças a Deus, agora Deus vem abençoando. Devagarzinho eu estou conseguindo trazer todo mundo para pé. Quando eu cheguei para dar as festas, eu vi o negócio de ter as mangueiras aqui. Em Irassema tudo começou naquele apartamento ali. Filma lá. Tudo começou naquele apartamento. Esse apartamento era do meu tio. Quando eu vim morar aqui em Irassema eu vim morar aqui. E a gente ensaiava e começou só com o teclado ali, os ensaios do teclado ali. E os ensaios da banda hoje é numa garagem que eu tenho lá embaixo, que é do ônibus. E tem um canto para a gente ensaiar. Mas tudo começou naquele apartamento, onde eu fiz várias músicas. Cavalo de ostentação, gosto de maçã. Essas músicas eu fiz tudo naquele apartamento. Famosos poços. A gente cavou esse poço aí. Os vizinhos sempre vêm piscar água aí. Passa tudo pegando água aí. Muita felicidade. É tanta felicidade que eu nem sei explicar. Tô muito feliz. Eu amo meu filho. É tudo pra minha vida. É meus filhos. Peço a Deus todo dia pra Deus abençoá-lo. Livrar ele do todo mal. Todo dia eu faço minhas orações. Ao deitar, me levantar. Todo dia. Mas é tanta felicidade que eu não sei explicar. Eu tinha certeza que um dia ia dar certo. Eu tinha certeza. Até porque. Antes quando o pai dele era vivo. O pai dele tinha muito. Vontade. Era um sonho que o pai dele tinha. Mas não deu. Para ele conseguir esse sonho. Porque ele queria ajudar muito a ele. Ele pedia para comprar uma sofonazinha. Alguma coisa. Ele estava vendo isso aí. Mas quando não deu tempo. Ele vê tudo isso. Aconteceu. Essa tragédia. Ele morreu. Aí não aconteceu. Então ele ficou sozinho. Eu pensei também. Que com tudo que tinha acontecido. Ele ia desistir. Mas ele não desistiu. É. No início da banda. É. A gente tocava muito em sítio. Quando era cercado. Mudo né. Aí a gente. Levava as mãos. Pra cercar o local. Aí sempre. Ele mandava esse menino. Que era o Will. É. Com essa lona na frente. Pra cercar lá. Na quadra. E noite. A gente ia. Na top. O evento. E uma dessas. Uma dessas vezes. É. O menino. O Will. Saiu. De três pra quatro horas. Pra ele. Colocar essa. Essa lona lá. No local. E deixou. Na beira da estrada. E entrou no mato lá. Não sei nem o que fazer. Entrou no mato lá. Quando ele voltou. Pra errar da rua. Tem que usar na. Pra fazer a. A festa. Esse homem. Ficou com raiva medonha. Consegui. Foi. A gente chegou lá. E deu um jeito. E secou lá. Com o pai de povo. Outros pedaços. Não deu certo. A gente fazia a festa. Com o pai de povo. É. 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 trabalhar com as pessoas certas. O Júnior eu tive o prazer de conhecê-lo através do primeiro do som, dos nossos paredões da Bateson. E quando eu ouvi ele, eu simpatizei e disse que eu tenho que chamar esse cara para fazer um show para a gente. E a partir do momento que eu conheci ele no show, o Avelino Costa, foi que a gente se uniu com força e vontade mesmo. E hoje eu quero dar os parabéns a ele por esse DVD maravilhoso que está sendo gravado. Então, estamos aqui na terra dele e somente agradecer a Deus por essa parceria e essa união e ter um fé em Deus que a gente vai muito longe por muito tempo, se Deus quiser. O meu dia a dia com o Chico do Churros é... Almoço aqui na banha, almoço lá na minha sogra, é assim, né? Lá em Germânia, meu tio, em Paulo, é a família, graças a Deus, a gente é unido demais. Aonde eu chego, às vezes, estou aqui em casa, por exemplo, tem um frango lá na manhã. Aí o Paulo disse, aí vem almoçar aqui, que aqui tem carneira assada. Aí eu vou almoçar lá. É assim, graças a Deus, a gente é unido. Carne comigo ali, cadeira, é tudo, viu? Aqui foi a primeira banda de forró, eu acho que uma das primeiras que teve essa coragem de tocar num paredão. A gente aqui, a galerizinha aqui, a gente era um doidinho, era um maluco, tocar num paredão. E hoje, todas as bandas de forró quer tocar no paredão, né? Desde o Wesley Safadão, ao Avião, todo mundo está lançando CD hoje. Pensando em tocar no paredão. Hoje é uma das bandas mais tocadas nos paredões em todo o Brasil. Quando eu comecei a trabalhar nesse clube aqui, fazendo os pagodes, eu comecei a sonhar. Um dia, eu pensava, rapaz, será que um dia eu vou ser dono de um clube? Era o meu sonho. Eu até falava muito dos meninos, que era o meu sonho. Um dia, eu construí um clube aqui na SEMA. E os meninos terminaram as festas, iam todo mundo para casa, e eu deitava numa redinha que tinha ali dentro. Ficava sozinho no bairro e a mulher. Minha mulher também me deu muita força. Ela saía para tocar as outras festas, e ela ficava tomando de conta de tudo só, né, março? Tudo com bebo aqui, e de portaria, de bar, e quando chegava, tudo dava certo. Ele nasceu para cantar, não para organizar as coisas. Geralmente, nos pagodes faltava o troco, faltava uma água, aí eu vim lá perrear, mas ele palcava para frente, do jeito dele, dava tudo certo. É que nem ela dizia, mesmo do jeito doido dele, sem saber organizar, tudo dá certo na vida dele. Sou muito feliz em ter contribuído para essa história, e esse sucesso, né, graças a Deus que está aí, né. Quando a gente chega aí, na boca do povo, é o Bianco. Fico muito feliz com isso. Eu nunca imaginei que a banda ia chegar nesse nível. A gente começou aqui, mas eu pensei que ia ficar só na região, mesmo. Aí nós fomos, em todo estado que a gente anda, toca o CD da gente, o pessoal recebe a gente muito bem, é gratificante demais, é isso. Não, antigamente era tudo puto, hoje em dia é solteiro não leva chifre. Todo mundo toca, na passagem de som o pessoal vai cantando com a gente. Um certo dia ele entrou lá em casa, falando que era o cara ideal para trabalhar com ele num projeto dele. Eu já vinha acompanhando o projeto dele de algum tempo, esse movimento dele no Vale, e eu tive interesse. Mas eu estava um pouco cansado de já dar estrada, muito tempo já viajando, já tinha saído de um projeto que tinha acabado, e eu estava dando aquele tempo de descanso, e não tinha mais planos de viajar a grande mundo. E em junho eu queria que eu estivesse dentro do projeto, representando ele comercialmente e também viajando com ele. Eu disse, não, junho, eu vou pensar, porque eu não queria mais viajar. E ele pegou até e disse assim, não, mas só fim de semana, é só, é, duas datinhas no sábado, domingo, uma sexta. A semana você está de boa em casa, pertinho aqui e tal. E eu fiquei assim, até pensando nesse negócio de final de semana, eu já estou. Tem dia que eu passo 15, 20 dias, até meio, um mês na estrada. E graças a Deus esse projeto vem dando um retorno significativo, muito bom. E que segredo é esse que tem nessa pegada que toda banda copia, mas não fica suringada? Segredo é esse que tem nessa pegada que toda banda copia, mas não fica suringada? Muitas vezes a gente estava tocando aqui, chegava um bebo a carregar, a gente foi lá logo, a gente foi de curso logo. Aqui por trás não tinha curtir, não tinha nada. E ia ser um comendo as unhas, quando tinha o público era pouco. E às vezes daqui a gente via tudo, todo o movimento da quadra. E a gente tocando aqui, eu era um dos que ficava mais aperreado. E se eu me soltava o microfone aqui, a gente não sabia nem o que estava acontecendo. Depois eu pegava um cabo e botava para fora, os caras brigando, ele ia, deixava nós tocando aqui, e ia botar os caras para fora. Aí a Maria... Nesse tempo tinha cantora nela? Não tinha cantora, era. Tocava uns 10 solados para poder voltar. Esse rapaz aqui fez muita raiva a nós. E tocando muito Red Bull, pegava aqui e dava fraco, eu menino, e deu fraco. Nós dizíamos, deu Red Bull. É, nós dizíamos, dá Red Bull para nós tomarmos aí para casa. Nós tomámos Red Bull, ia para casa. Às vezes era 20 reais. Às vezes, nós pensava de ganhar 30 reais, 20 reais, ele dava 70, 80. É o que eu não estava aí, né, Gil? Pô, você é aposentado aí. É, porque, sustentando nós, a crise que a gente pegou a banda aqui, a verdade é essa, foi Deus mesmo, Deus. Porque a crise que a gente pegou foi grande. Até hoje, você sabe que a seca, né, você sabe que hoje nós estamos numa crise. A banda, a gente está muito bem, graças a Deus está muito bem. Mas a crise que a gente está passando hoje, todo mundo sabe, né, que é só Deus. Olá para o pessoal, eu sou filha de Juliana, tenho 10 anos e menos mais de Deus. Ele gosta muito de cantar, eu acho bom para isso, né. O vento balançou, meu arco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, meu arco em alto mar, ele me escutou, meu arco em alto mar. O vento balançou, meu arco em alto mar. O vento balançou, meu arco em alto mar.